É na região central de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, que fica a vila ideal, mais conhecida como Favela do Lixão. Pelas ruas o movimento é constante, a criançada improvisa, brinca como pode e são os próprios moradores que fazem a limpeza do local. As casas foram construídas em um terreno destinado a obras do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, que estava com as construções inacabadas. E quem precisava de um lar acabou encontrando aqui uma solução. Drummond conta que há quatro anos veio morar na comunidade. Fui mandado embora da última empresa. Trabalhei, aí fui para a rua, porque meu aluguel estava vencido há um mês, ia contratar dois, não tinha como pagar. Fui morar na rua. Morando na rua, fui roubado e desde já estou aqui. E de porta em porta, mais depoimentos de quem ficou sem teto, sem um lugar para morar. Morava de aluguel. Não pude mais pagar meu aluguel. Por 53 anos, ninguém que emprega. Tive a oportunidade de fazer meu barraco aqui, que para mim é minha casa. Cartei madeira na rua, doação de telha e hoje eu tenho minha residência. Na vila, o que não faltam são histórias de vida e de sobrevivência. Aqui não tem água encanada e nem saneamento básico. Uma tarefa simples, como lavar a louça do almoço, por exemplo, acaba sendo um desafio. Os moradores contam que têm medo e que já foram pegos de surpresa com funcionários da prefeitura exigindo a saída do terreno. Alguns chegaram a ser despejados. Eu estava fazendo uma faxina quando eu cheguei os outros moradores que guardou minhas coisas, porque estava tudo no vento. 56 famílias ocupam as obras inacabadas do Programa de Aceleração do Crescimento na Vila Ideal. Uma situação que vem sendo acompanhada de perto pelo Ministério Público Federal há bastante tempo. O problema foi que a prefeitura demorou muito para realizar as obras e muita gente ocupou aquela região e aquele território. E agora a prefeitura tinha a intenção de pagar uma indenização muito limitada, muito pequena e deixar aquelas pessoas numa situação de muita fragilidade. Diante da situação, o MPF foi acionado e promoveu uma discussão entre os moradores, a prefeitura, o Movimento Acaxias e várias entidades em busca de conseguir soluções. Infelizmente não houve um acordo. Daí porque houve a necessidade do MPF expedir uma recomendação que apresenta tanto a medida de reassentamento como a possibilidade de um aluguel social por um período de um ano, mas dentro de valores que assegurem dignidade a essas famílias para que elas possam buscar uma alternativa. Além disso, a necessidade de acompanhamento pela prefeitura em relação a questões de serviço social. A boa notícia é que a prefeitura de Duque de Caxias acatou a recomendação do MPF e já iniciou o serviço de assistência social aos moradores. As medidas devem ainda assegurar um auxílio financeiro por um ano. O objetivo é criar ações que favoreçam a inclusão social dos cidadãos com a realização de palestras socioeducativas, cursos profissionalizantes e apoio às necessidades junto aos órgãos públicos responsáveis. O Drummond, que conhecemos no início desta reportagem, conta que quem vive aqui só deseja dias melhores com a garantia do direito à moradia respeitado. É difícil, é difícil. A gente está aqui porque eu realmente não tenho onde ir. Estou procurando tirar meus documentos, estou tirando, falta só o título para me voltar a exercer minha profissão e quem sabe melhorar.